Após aplicar a fiasse para refeição e duas horas depois, estiver com o hiper, posso fazer outra aplicação? Então, aí vai depender da orientação do seu médico. Tem médico que pede para aplicar, diz que pode aplicar com duas horas, pode fazer correção com duas horas. Outros pedem duas horas e meia. Depende, aí tem que ver o que o seu médico está fazendo de indicação para você, tá? Só para você ter uma ideia, a bomba de insulina da Lívia tem um tempo de ação da insulina de duas horas e meia. Então, se duas horas depois que eu apliquei estiver alto, eu provavelmente não vou conseguir corrigir. A bomba não deixa, porque a programação do médico é só deixar eu corrigir com duas horas e meia. Ela vai caindo o tempo de insulina ativa. Então, tem que ver qual é a prescrição. Por isso que eu estou falando com vocês, que vocês têm que andar em conjunto com o médico de vocês. A Franciane, como funciona a adaptação da Treziba? Trocamos recentemente NPH pela Treziba e a crescimento da minha filha está bem bagunçada. Olha só. A Treziba, lembra o seguinte, a Treziba é de ação ultralenta. Se você aplica a Treziba hoje, ela vai demorar uns dias para você começar a ver o efeito ideal dela. Para você ter uma ideia, se você usa a insulina NPH hoje e por algum motivo você está precisando aumentar a basal, porque tem uma infecção, o médico falou, aumenta a basal porque está com infecção. Aí aumentou a basal, você só consegue ver esse efeito da Treziba aumentada depois de dois dias, pelo menos. Dois, três dias. Então, às vezes, pode ser que o médico trocou de NPH para a Treziba e ele não vai fazer assim, trocar uma dose por uma outra muito maior. Então, ele troca por uma dose e vai ajustando. E cada ajuste vai demorar uns dias para você ter um bom efeito. A Arte Contábil perguntou, com quanto tempo de diagnóstico eu recomendava usar bomba? Depende. Tudo depende. O médico não vai te passar a bomba se ele não perceber que você tem um bom conhecimento de fatores que alteram a glicemia, sem que você saiba fazer contagem de carboidrato. Se você sabe fazer contagem, mas não sabe outras coisas que influenciam a glicemia, problema. Exemplo. Conhece cetacidose, sabe por que acontece, sabe prevenir, sabe medir cetona. É um dos pontos, por exemplo, que não é só contagem de carboidrato, tá? Tá vendo que tem mais coisa. Aí ela tá perguntando se a glicemia tiver 400, depende da insulina. Tá? Se for uma insulina, se for uma log, a pedra, o legal é que você esperar pelo menos uns 35 minutos e avaliar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti